Olá, bom dia! Mais um Café com Saúde. Hoje eu vou falar da saúde das unhas. Vou escrever aqui. Bom dia, Andréia! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre unhas, sobre a saúde das unhas. Tudo bem, querida? Depois eu vou te mandar a do cabelo, que eu falei ontem. A Andréia é minha paciente e ela é cabeleireira, né Andréia? E vou te passar a live que eu falei ontem sobre a saúde do cabelo, que tem muito a ver com o que eu vou estar falando hoje, que são as unhas, né? As unhas também é um órgão super importante, que às vezes a gente não dá muita, sabe, muita importância. Acha que unha, tá bom, vou botar um esmalte, né? Boto uma unha aí postiça, mas ela pode falar muito. Oi, Grazi, bom dia! As unhas podem falar muito sobre a nossa saúde, né? Na verdade, antigamente a unha, ela tinha um fator, né? A gente fala que a unha é uma proteção. Então, se a gente parar, a paciente é mais chata, né Andréia? A unha, antigamente ela servia até como defesa, né? Que você imagina que você deixa a unha grande, ela vira uma arma, né? Ela vira realmente pra nos defender de alguma coisa. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, não precisa ter unha grande pra arranhar, né? E se defender de ninguém. Mas ela tem um papel, gente, muito importante na nossa saúde também. Ela pode dizer muito da nossa saúde. E o fato de estar sempre com esmalte, né? Toda semana a gente vai lá na manicure, tira a cutícula, bota esmalte em cima de esmalte. A gente acaba não olhando muito, né? Pras nossas mãos e pra coloração das nossas unhas. Tanto a coloração como a forma da unha é muito importante. Também eu vou falar de fungo, porque... E tudo, gente, tem a vinha de vinha com o quê? Com água e com açúcar, né? Todas as lives, assim, se você for ver, desde o rim, né? Diabetes, tudo a gente tá falando de metabolismo, de carboidratos e tudo da importância da água. Vou até beber meu copo, que eu não bebi, assim que eu acordei. E a água também é muito importante que você tome assim, ó, aos goles. Não tomar um copo de uma vez, depois um outro copo de uma vez. A água, a forma correta é que você tome aos goles. Isso hidrata muito mais a nossa voz. Bom, então vou começar falando, tá? Sobre a forma da nossa unha, tá? Que diz muita coisa. Por exemplo, eu recomendo que sempre que você... Paciente que tem doença autoimune, ou paciente que tá perto de se internar, vai pro hospital, fazer algum procedimento, ou até mesmo numa emergência, se possível, gente, tire os esmaltes, tá? Os esmaltes, eles podem dizer, desde a parte, né, que a gente fala de cianose, se tem roxinha, pra ver teu grau de oxigenação da célula, você já percebeu que se você tiver com falta de ar, né, a boca, ela começa a ficar roxa e as unhas também. Então, pra pessoal da área de saúde, é muito importante que ele possa visualizar como é que tá a coloração das suas unhas. Um dos fatos mais importantes que a gente percebe logo é doença hepática. Quando o paciente tem uma doença hepática grave, a unha, ela fica no formato que a gente fala, como se fosse o vidro do relógio, sabe? Quando ele fica redondinho, né? É assim que fica o formato da sua unha. Isso, geralmente, sempre indica problemas hepáticos. A unha, quando ela começa a descolar, você já viu que tem gente que pode descolar a unha? Nossa, minha unha tá tão mole. E aí, quando ela vê, a unha começa a descolar de uma parte, né? E isso quer dizer, é um sinal de problemas de tireoide. Então, quando esses sinais aparecem, né, às vezes você demora muito tempo pra fazer o exame de sangue, ou demora muito tempo pra ir ao médico, um ótimo sinal que a gente vê, e vou falar também dos alimentos, tá, que ajudam a fortalecer, é através da unha. Então, o sinal de qualquer problema de tireoide, principalmente de hipertiroidismo, a gente percebe essa unha muito frouxa, essa unha querendo descolar, e aí é um sinal. Unhas amareladas, quando você tira o esmalte, você vê que ela tá muito amarela, ou você tá com o esmalte, né, um atrás do outro, e aí, por isso que ela ficou com aquela coloração, mas também pode ser um sinal de açúcar alto. Quem consome muito carboidrato, tá com a glicemia alta, geralmente a unha, ela fica mais amarelada também. A unha, quando ela começa a ficar muito branca, porque a gente tem, né, uma divisãozinha, ó, tá vendo, né, uma parte da nossa unha é branquinha, né, aí a outra tem que ser um pouquinho mais rosinha, e no final eu tenho a minha unha. Quando essa parte branquinha, ela começa a subir demais, tá vendo, ela vai ficando com a unha toda branca, isso pode ser um sinal de doença renal, tá? E aí também é uma coisa grave que a gente precisa tá utilizando. Então, fica de olho nessa parte branquinha da unha. A unha também, ela não deve ter todos aqueles, sabe quando tem gente que tem, assim, uns tracinhos na unha branca? Sabe quando aparece aquele monte de tracinho branco, assim, na transversal dos teus dedos? Isso pode ser um sinal de infecção, ou de febre, ou mesmo de um trauma que você teve. Mas, às vezes, né, você olha ali pra unha, você faz lembrar que teve uma infecção, que teve uma febre alta, sei lá, há três meses atrás, há um tempo atrás, e aí ficou marcadinho ali a unha. A unha também fala muito sobre vitaminas e minerais, tá? Que é onde eu vou entrar. A unha, quando ela começa a descamar, que é o certo, né, você deixar ela crescer um pouquinho, e aí você apertar pra ver se ela é durinha, né, ou se ela é muito frágil, se ela quebra com muita facilidade, ou então como se ela parecesse que tá desfolhando. Você aperta assim, ó, e a unha começa a soltar. Isso é um sinal de deficiência de ferro ou de zinco. Mulheres, principalmente, né, no período aí da menstruação, elas têm uma necessidade maior de ferro, naquele período, porque menstruam, principalmente mulheres que têm mioma, porque menstruam ainda mais, você vai fazer exame de sangue, na maioria das vezes, elas estão com anemia, e aí a unha começa a enfraquecer. Então, assim, ainda tem a forma também. Sabe quando você começa a olhar a unha, e assim, o certo é ela ser côncava, né, ela tem que ter uma curvinha pra cima. Em algumas pessoas, essa curvinha é pra baixo, entendeu? Aí, essa curvinha pra baixo, que a gente fala que é como se fosse de baqueta de tambor, ela também é um sinal de uma anemia um pouco mais severa, sabe? E aí, da mesma forma que eu falei ontem, né, do cabelo, já tinha falado da pele, a importância da gente consumir proteína na nossa alimentação. E eu friso mais uma vez, as pessoas, de uma forma geral, até comem uma quantidade legal de proteína no almoço, né? No almoço, sim, eu acho que a maioria come carne, frango, um pedaço de peixe. Só me preocupa quando a pessoa quer comer só macarrão. Ontem mesmo, teve uma paciente, minha adolescente, que mandou uma foto pra mim, e dentro do prato dela só tinha macarrão com molho de tomate, porque tava com muita pressa. Eu falei, ó, faz um ovo, pelo menos, bota um ovo cozido aí, um ovo mexido, mas a gente precisa de uma necessidade, a gente tem uma necessidade de proteína maior, principalmente com a idade, que a gente já não absorve tão bem. Então, eu recomendo que no café da manhã, que é a nossa principal refeição, que é o horário que você tem a maior capacidade de absorver, é por isso que eu sempre mostro aqui nos meus stories, o café da manhã, a gente tem que ter uma qualidade de proteína boa. Então, o que eu considero uma quantidade de proteína boa? Pelo menos 30 gramas de queijo, tá? O queijo, ele vai ter mais proteína do que um copo de leite, pela sua concentração, porque dentro do queijo eu tenho a proteína coagulada, enquanto que no leite eu acabo tendo muita água também, né? E dentro de um queijo não, tá concentrado. Ovo no café da manhã é interessante, e se o paciente tem anemia, eu ainda, ó, peço pra usar proteína animal de manhã mesmo. Então, alguma coisa que seja recheada com uma pastinha de frango, um quibe que você possa consumir de manhã, sim, você pode fazer um quibe. As pessoas falam, nossa, mas comer carne de manhã, ué, você não comeria mortadela? E mortadela não seria também uma carne? Né? Você não comeria um peito de peru, que nem, né, tá cheio de produto químico ali dentro? Por que não comer um frango de verdade, né? Então, assim, frango, alguma coisa que pode ser também uma pasta de atum, eu vou preferir que o meu paciente coma, por exemplo, uma tapioca com atum, do que que ele coma uma tapioca com queijo, entendeu? Então, a gente precisa dar um reforço maior nesse ferro aí, porque o ferro também vai ajudar a fortalecer as suas unhas. E pra absorção melhor ainda desse ferro, eu preciso de frutas cítricas, frutas que ajudem aí a absorção desse ferro, porque o ferro da carne, ele até realmente não precisa tanto não, mas o ferro dos vegetais, eles também têm bastante. Se eu for falar assim, a principal vitamina pra minha unha, eu falaria que é a biotina, tá? Que é a vitamina que a gente encontra principalmente nas carnes em geral. Então, eu preciso reforçar isso, mas eu também tenho em castanhas. Castanha do Pará, castanha, toda essa linha da castanha, castanha de caju, às vezes o paciente fala pra mim, ai, mas a castanha tá muito cara. Agora, você pode até trocar por um pouco de amendoim, que também é da mesma família, a gente acaba tendo um pouquinho, pra não ficar tão caro, eu faço um mixezinho. Olha, ora eu uso castanha, ora eu uso amendoim, ora eu uso sementes, porque as sementes também têm um valor econômico melhor, e você pode fazer um mix de tudo isso. Tem até lá nos meus stories, nos destaques, eu ensino a fazer uma granola caseira, que eu não coloco tanto carboidrato, é uma granola realmente feita de sementes. Eu acho que eu só coloquei um pouco de aveia e um cereal de milho que eu tinha sem açúcar. Mas você pensa que quanto mais doce, quanto mais açúcar, quanto mais carboidrato tiver na sua alimentação, menos biotina você vai ter pra sobrar pra sua unha. Então, a gente mais uma vez vai entrar naquela de que preciso comer menos carboidrato, porque o excesso de carboidrato na alimentação consome muito complexo B. E eu não recomendo ninguém usar lá na farmácia, comprar biotina sozinho. Não, biotina faz parte do grupo de vitaminas do complexo B, que eu não posso consumir isoladamente. As vitaminas do complexo B, eu preciso colocar todas em conjunto. Todas, elas têm uma sinergia entre elas. Então, é por isso que a gente não pode colocar uma só. Outro fator que acontece bastante, que a gente pode sinalizar nas unhas também, é doença cardiológica. Às vezes o paciente, ele vê uns pontinhos pretos dentro da unha e aquilo ali é como se fosse umas micro-hemorragias, né? Ou tá meio esverdeada, né? Porque sangue, quando tá pesado, fica meio esverdeado. Ou pode ficar pretinho ou até vermelhinho. Mas é difícil tá vermelho. Geralmente, ou tá preto ou tá verde. Tipo umas micro-hemorragias. E isso também pode ser um sinal de problemas cardiológicos. Então, quando você for ao médico, né, que vê alguma alteração na sua unha, vá sem esmalte e peça pra ele poder analisar. Porque ali já dá um bom norte pra ele ter o diagnóstico das suas doenças. O nutricionista não pode dar diagnóstico, tá? A gente pode analisar. Isso também são sinais e sintomas que a gente aprende na faculdade. A gente tem que avaliar unhas também. A nutricionista trabalha muito com essa parte da higiene, né? Quando a gente fala até agora em período de Covid, da importância da gente lavar as mãos, higienizar. E isso, olha, na faculdade, como a gente vê. No nosso trabalho, como a gente treina. Para, Kate. No nosso trabalho, como a gente treina os funcionários de uma cozinha pra higienizar bem as mãos. E ter as mãos, né, sem esmaltes dentro de uma cozinha. Jamais a gente pode estar trabalhando com esmalte. Nem descascando, nem novinho inteirinho. Então, você pode pintar a unha assim no final de semana. Mas chegou na segunda-feira, vai trabalhar dentro de uma cozinha, você tem que estar sem esmalte, tá? É uma forma também que a gente tem melhor até de controlar a higiene. Porque dentro das unhas, né, existem muitas bactérias aqui dentro também. Ela botou todos os dias, ovo no café da manhã, um ovo e duas claras, né, Jaqueline? Jaqueline, eu vou falar só um pouquinho, porque o excesso de ovo, tá? Vou até aproveitar essa pergunta, depois eu volto falar da higiene. O excesso de ovo, ele também não é legal pra biotina, tá? Porque a clara do ovo, ela tem uma proteína chamada avidina. Ela é inativa, assim, quando você cozinha, você melhora muito. Mas isso também não quer dizer que você inativou ela totalmente. Mas a avidina, junto com a biotina, ela forma um complexo inativa. E aí você não consegue absorver ela. Então, não é legal comer ovo todos os dias, gente. Assim, pra quem tem deficiência na unha, tem unha muito fraca, tá descamando. E eu tenho, tá? Caso clínico mesmo de uma paciente minha que come ovo todos os dias. Ela come uns quatro ou cinco. E a unha tá sempre fraca. E eu falei com ela, olha, vamos... E ela tomando, tá? E a dermatologista passou vitaminas e tal, e a unha não melhora. Falei, olha, você precisa diminuir esse ovo. A gente precisa tirar ovo e botar alguma fonte de proteína que tenha ferro também. Aí eu falei pra ela, porque o ovo não tem tanto ferro, tá? A quantidade de ferro que a gente tem na gema do ovo é baixa. Eu preciso estar sempre uma rotacion... Eu preciso rotacionar as fontes, sabe? De proteína desse café da manhã. Então, fica uma dica pra mim. Ovo é muito bom, mas tenta colocar outras fontes de proteína no café da manhã também, tá? Tipo, eu gosto muito das pastinhas, tá? Eu faço muita pastinha, ou de vez em quando eu faço um sanduíche mesmo. Feito com carne moída, alguma coisa que tenha sobrado do jantar, uma carne assada desfiada. Oi, Eliana, tudo bem? Eliana, tira uma dúvida minha, que você tem hipertiroidismo, né? Sua unha, por acaso, ela descola do seu dedo? Assim, né? Do seu dedo? Isso. Porque quem tem hipertiroidismo, geralmente, essa unha fica muito fraca. Ela tem uma tendência a descolamento. Depois você responde aí pra mim, tá? Ah, eu obrigada. A minha unha, graças a Deus, é boa. Que bom, Jaqueline. Então, o seu corpo já aprendeu a lidar. Eu também faço muito isso, sabe? De ouvir o paciente, o que ele tem, pra saber se eu preciso diminuir ou não. No caso dessa minha paciente, ela tinha muita queda de cabelo. E a unha muito enfraquecida. E ela já tava tomando suplemento e não tava adiantando. Então, a única coisa... Ah, ela botou, ó, bom dia de escola sim, viu? Eu acabei de dizer, Eliana, que você entrou agora, né? E a unha diz muito sobre a gente. Tireoide é um dos motivos, né? Tireoide fala muito da unha. Agora eu tô falando da parte da higiene, tá? O quanto é importante a gente higienizar as mãos antes de cozinhar, antes de levar a mão à boca e etc. Quando eu trabalhava no aeroporto, lá a gente tinha muito controle de qualidade, né? Você imagina que é uma comida que começou a ser feita, vamos dizer que no dia anterior. 10 horas da noite, mais ou menos, do dia anterior, é o horário que a gente começa a preparar essa comida pra poder ser servida, sei lá, 7 horas da noite no dia seguinte, tá lá no passageiro, dentro da aeronave. Então, é uma comida feita com muita antecedência, que tem que ficar ali na refrigeração, na temperatura adequada. A higiene das mãos, né, por mais que eu lave, eu não esterilizo, eu não deixo o número de bactérias zerado. A higienização, né, a sepsia, ela serve pra diminuir, deixar um nível bem baixo. E quanto melhor eu lavar, menos bactérias eu tenho aqui, né? Então, assim, na parte, né, das unhas, por isso que é tão importante ver se quando a gente ficar sem esmalte, quando a minha manicure, né, eu faço a unha que eu vejo como fica, quando eu boto esmalte escuro, como fica sujo, né, aqui debaixo da unha. Então, a gente precisa colocar uma escovinha. O certo pra lavar as mãos é, primeiro, você lavar com sabão. Então, a água, a unha, ela tem essa função, tá, de proteger as mãos. Você lava com sabão, de preferência bactericida, né, que ele já tem na sua formulação químicos ali, que vão ajudar a matar as bactérias e você esfrega. E um dos locais que a gente esquece de lavar é o dedão. Então, na hora, a gente tem que fazer assim, ó, essa fricção de esfregar mesmo, ó, entre cada dedinho e, no final, esfregar as unhas pra poder diminuir esse número de bactérias. Porque muitas doenças vêm das bactérias também, né? Então, a lavagem das mãos, essa higienização é muito importante. Falei da higienização, né, das mãos e a gente precisa estar de olho, né, de preferência sem esmalte, pra que a gente dê uma olhada também como é que anda a saúde. Não pode ter mudança nem de forma, nem de cor, nem um escamando. Tudo isso é sinal ou de que você pode estar com alguma doença ou alguma deficiência nutricional. Também falou, também falei da importância de você... Ah, agora vamos falar da hidratação, né? Quando a gente fala da hidratação de cabelo, de pele, gente, unha vale a mesma coisa. Unha a gente precisa estar sempre hidratada. Seja através da água e muitas das vezes os dermatologistas, eles recomendam que a gente fique pelo menos um, dois dias sem esmaltes. Cuidado com, por exemplo, a qualidade da base que você tá utilizando, porque tudo é produto químico. A unha da gente, ela é porosa e ela absorve o que você coloca ali de contato. Então, um, dois dias você colocar, deixar as unhas sem esmalte, né? Pra quem não trabalha na cozinha. Que quem trabalha em cozinha tem que ter unha curta e sem esmalte nenhum. Isso, gente, é lei, tá? Isso é lei. Se chegar uma vigilância sanitária num restaurante, aonde... E pode autuar mesmo que você não pode trabalhar dessa forma. O nutricionista é responsável por dar esse tipo de treinamento ali também. Mas voltando pra unha, né? Sobre essa parte das micoses, que muita gente tem micose, seja no dedo do pé ou no dedo da unha, isso tem muito a ver com a alimentação. Isso era o ponto principal, né? Que eu queria diferenciar de ontem pra hoje. Então, a gente tem muitos alimentos com essa função antifúngica. Lembrando que fungo adora açúcar. Então, se a pessoa tá com a glicose alta, carboidrato alto, ela tem uma chance muito maior de ter essas micoses. E como que eu trato isso através dos alimentos? A gente tem... A nutricionista não pode, como eu falei, prescrever nada pra você usar de forma tópica. Tem gente que bota óleo de coco, bota óleo de cravo. Tem vários... Óleo de amêndoas que ajuda a hidratar também. Mas a gente não pode estar recomendando isso. Que a gente pode fazer com que a pessoa ingira esses alimentos. E aí, um dos melhores antifúngicos que a gente tem é o óleo de coco. Então, aí, ó, pra Jaqueline, você que adora comer ovo de manhã, tenta colocar com um pouquinho de óleo de coco. Se alguém já fez ovo frito no óleo de coco, né? É só um tiquinho mesmo, só pra sujar a frigideira. Dá um sabor maravilhoso. E o óleo, ele tem esse negócio do ácido caprílico, que ele tem uma função antifúngica que a gente tem ali. Não é só óleo de coco, gente, pra emagrecer. Óleo de coco, ele tem essa função antifúngica no organismo também. Outra coisa que eu gosto de utilizar bastante pra diminuir fungo é alho. Então, assim, geralmente são cápsulas de alho. Isso, como nutricionista, mesmo sem ter fitoterapia, eu também posso recomendar. Então, é cuidar desse carboidrato, porque se ele estiver alto, você tem muito mais chance de ter fungos na unha. Beber bastante água. Consumir amêndoas. Olha, amêndoas, tanto é que o óleo de amêndoas ajuda a hidratar, né? A gordura que tem dentro da amêndoa também é um ótimo hidratante. Conserva mais ali a quantidade de água que precisa penetrar. Bastante coco ou óleo de coco na sua alimentação. Eu gosto muito de usar até o leite de coco em pó. A minha mãe, ela tem casa, né, em praia seca. Então, ela tem muito coqueiro. Ela sempre, quando vai, ela vai pelo menos, sei lá, duas vezes no mês. E ela traz bastante coco de lá. Então, a gente fica com muita polpa, sabe, de coco verde. Ela traz tanto a água, né, e o coco maduro, e traz ainda a polpa do coco verde. Então, a gente aproveita o máximo tudo do coco. E eu adoro fazer leite de coco. Eu não sei se vocês já fizeram leite de coco em casa. Gente, mas leite de coco em casa é muito mais saboroso que o leite de coco industrializado. Quando eu tô com muita pressa, eu até compro, sabe, tipo na Casa Pedro, um pouco de leite de coco em pó. O de vidrinho, eu não recomendo muito, porque tá cheio de conservante ali dentro. Mas o natural, gente, é muito gostoso. Você fazer um peixe com leite de coco natural, dá até pra fazer arroz de leite de coco, que é muito bom. E eu adoro fazer vitamina. Então, assim, eu pego o coco maduro, boto no liquidificador, né, o perigo maior é abrir o coco. E coloco um pouco de água morna e bato. E depois eu couro, né. Aquele que ficou na peneirinha, aquele coco ralado, você pode servir, você deixa secar, bota no sol, depois você bota no forninho, vira uma farinha de coco maravilhosa com baixo índice glicêmico. Então, fazer um bolo que você substitua parte da farinha de trigo por esse coco seco, além de ser saboroso, você ainda diminui a sua carga glicêmica naquele bolo, pode comer sem culpa. E aí, a gente pode pegar o leite mesmo, né, que é a água. Gente, não pode ser muita água pra quantidade de coco, não. É a quantidade suficiente só pra cobrir mesmo o liquidificador, porque senão fica muito aguado. E tomar esse coco, esse leite de coco morninho com café, gente, façam, simplesmente façam, fica uma delícia. Então, fica uma recomendação minha também, pra quem tem problema nas unhas, que sofre de micoses, né, dessas coisas, porque o coco é muito bem-vindo. Uso óleo de coco, como eu falei nas preparações, é a melhor gordura que a gente tem pra cozinhar, é azeite e óleo de coco. Sabe, são as duas melhores. Eu raramente uso óleo de soja. Uso óleo de soja só se eu quiser economizar, assim, pra fazer uma fritura, sei lá, né, uma eventual fritura, eu não vou gastar 40 reais, tá, que custa um vidro de óleo de coco. Nisso, aí eu acabo não usando. Eu uso de soja mesmo, que é o mais barato, mas não vale a pena vocês gastarem dinheiro com óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, gente, é tudo a mesma porcaria, tá? Ali tá cheio de cádimo, de chumbo, uma série de metais pesados que vão pro nosso organismo e tem risco, né, de intoxicar, de não deixar todos os nossos hormônios serem produzidos da forma que deveriam. Então, quando você utiliza, tá, esses óleos de melhor qualidade, todos os seus órgãos funcionam melhor. Lembrando que a unha, ela é porosa, ou seja, porosa quer dizer que ela tem que ter uma troca, tá, com oxigênio. E toda vez que você coloca esmalte e tá sempre utilizando, né, você não dá um descanso pra unha, essa, você também tá absorvendo, né, muitos metais químicos ali. Então, toma cuidado com o tipo também de esmalte que você usa. Não é legal pegar um esmalte com cor, né, e já botar direto na unha. A gente tem que ter uma proteçãozinha da base, isso é importante. Quando a gente fala de dieta detox, detox, gente, começa por aí, né? Quando eu falo assim, ah, eu vou fazer uma semana de detox, vou comprar aquele kit. Ontem até uma amiga minha mandou. E Diane, né, que ela não tem tempo de cozinhar. Aí eu falo que ela precisa cozinhar. Eu falo, olha, não tem jeito, você tá com problema no fígado, você vai ficar comendo comida da rua, vai ficar comendo pão o dia inteiro, não dá, você tem que tirar um tempo pra você de ir pra cozinha e cozinhar, né, que você faça isso uma vez na semana. Aí ela mandou pra mim ontem um kit que estavam vendendo lá, né, vendendo como fit. Aí vinha feijoada, gente, cheia de gordura, cheia de linguiça, cheia de sódio, com a pessoa que abriu uma no fígado. Aí vinha uma farofa, couve, e o que tinha mais era produto químico ali dentro. Tinha lasanha. Eu falo, gente, mas o carboidrato tá lá em cima, como que isso? Você vai fazer uma detox... E a pessoa ainda fala que o nome é detox, né? Então, assim, a palavra detox, gente, quer dizer menos toxinas no organismo. Então, toda vez que você quiser se submeter a uma dieta detox, saiba que você não vai pintar a unha, que você não vai usar desodorante, que você vai ter que trocar por leite de rosas, que você não vai fazer maquiagem, entendeu? E que você também, naquele mês ou naquela semana que estiver fazendo o detox, não é pra pintar o cabelo. Então, assim, se você... Que existe, de fato, a dieta detoxificante, mas não é da forma como eles estão vendendo por aí. E pra que que eu passo o detox? Olha, o detox, ele é muito benéfico pra quem tem problema no fígado, tá? Quem tem uma esteatose bem elevada, quando a gente submete o paciente a uma dieta de detoxificação, seja por uns 20 dias, geralmente a gente também tira bastante proteína do paciente, nesse período, a gente tem uma boa melhora, sabe? Tipo assim, faz o fígado respirar. Além disso, lógico, né? Que em dietas de emagrecimento, quando a pessoa entra no efeito platô, ou seja, ela tá muito intoxicada, até pela própria queima da gordura, e o organismo para de perder peso por conta disso, ou processo fisiológico, às vezes a gente precisa também fazer uma semaninha ali de detox. Mas eu dificilmente uso essa estratégia com meus pacientes, porque eu acho que é uma dieta muito difícil de ser seguida. E não adianta submeter ele a fazer uma dieta líquida, só um suco verde, uma série de outras coisas, se ele continuar com toda essa química, né, do organismo. Então, eu fico até mais preocupada ainda com essa questão das unhas postiças, né, que o pessoal coloca ali, que estão aquela cola, o acrílico, tanto é que tem muitos casos, né, de mulheres que desenvolveram micoses, enfim, problemas na unha, por conta dessa unha postiça. Então, assim, eu não sou contra que é fazer faça, mas só vejo se a sua saúde é boa o suficiente para você se submeter a um processo desse, tá? O mesmo vale, às vezes, até para... Bom dia, Ana! Para a questão do silicone também, né? Eu já vi casos, tenho lido muitos relatos de pacientes que colocou silicone e que depois tem problemas na tireoide, ou enxaquecas muito sérias. Eu estou até com uma amiga que ela está desconfiando que possa ser do silicone. É um cansaço absurdo que não... Porque botou um corpo estranho dentro de si. Então, a gente não sabe como o corpo vai reagir. A gente precisa estar com um sistema imunológico muito bom para colocar qualquer coisa postiça em você, seja um cílios ou seja uma unha, tá? Cuide da saúde, alimente-se bem, porque tudo isso vai estar interferindo também. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Acho que eu já falei de tudo. Falei da água. Oi, Bianca, tudo bem? Hoje fazendo aqui... Você entrou agora. Eu vou deixar salva, depois se você puder, você escuta lá. Mas unhas muito enfraquecidas, né? Descamando, podem ser sinais aí de deficiências da alimentação. Muitas das vezes a gente vai precisar ou de algum suplemento, né? De proteína mesmo, como eu falei. A biotina é muito importante. Assim como o cabelo, a nossa unha é formada principalmente por queratina. Então, é a mesma composição, tá? Vou precisar do enxofre, bastante proteínas. Rotacionando essas proteínas, por favor, não fique só no ovo. A gente precisa de ferro também, principalmente no caso das mulheres, ok? Amanhã eu vou falar de menstruação. Já tinham me pedido. Ediane, fala aí de TPN e tal. Se depois vocês quiserem deixar aí algumas sugestões pra novos temas, me pediram de menstruação e de doenças reumáticas, tipo fibromialgia. E aí eu vou colocar, tá bom? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Recomendem aí essa live pras suas manicures. Eu não deixo de fazer minha unha não, tá? Eu faço, gente. Eu sou vaidosa. Às vezes eu faço, assim, um descanso a cada três meses e eu dou um descansinho. Tipo, agora eu descansei e vi que minha unha tá tudo bem, graças a Deus. Mas se ela começar a ficar com pequenas ondulações, eu às vezes dou uma pausa. Fico um, duas semanas. Na pandemia, eu não fiz unha dia nenhum. Minhas lives estão todas eu sem unha, sem pintar, sem nada. Porque a gente deixa também essa pausa, deixa a unha mais saudável. E beba bastante água e use o óleo de coco. E vamos pensar nos antioxidantes. Ah, lembrei. Uma coisa que tá faltando é a respeito do alicate. Quando você for fazer sua unha, leve seu próprio alicate. Não use o alicate da manicure, tá? Quando a gente começa a estudar a parte de hepatite, a gente vê como a hepatite é transmitida através dos alicates. Acho que o certo certo era a gente não tirar a unha, né? Não tirar a cutícula. Só dar uma empurradinha, como eles fazem pra muitos países por aí. Mas aqui no Brasil a gente tem esse hábito. Eu também. Eu acho que a unha fica mais bonita quando eu retiro a cutícula. Mas eu sempre tenho o meu alicate, tá? Alicate também. Você pode estar no meio de transmitir doenças como hepatite. Se a pessoa trabalha em algum hospital, área de saúde, tem contato com sangue, laboratórios, por exemplo. O ideal é que você nem faça as unhas. Tá bom? Ontem eu ia fazer, mas falou que você ia falar das unhas e deixei sem fazer. Isso aí. É só pra vocês observarem, tá? Vê se tem pontinho, vê se tem ondulação. Passa o dedinho assim, ó. Passa a mão no dedinho pra você ver se tá lisinho. Não pode ter nenhum tipo de ondulação também na unha. Que isso também é um caso de deficiência. Ok? Aqui na Austrália também não tiram a cutícula, né, Grazi? Isso aí. Aí leva o seu próprio alicate se for fazer. Ó, minha amiga mora lá e lá a gente não tira. Leva o seu alicate, use óleo de coco, beba bastante água, tá? Beijo. Até amanhã eu vou falar de menstruação.